Operecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição Tenho mil vantes em espera, aguardando minha ordem para lançamento Se a Rússia ou o SDC tiverem alguma ideia brilhante, saiba, secretário Petraeus, que suas forças armadas estão prontas A última declaração de alerta de segurança 3 foi dada pelo secretário Hamsfeld há quase 25 anos Eu sei, eu voei em patrulha naquele dia Senhor Secretário Presidente Bosworth, manda agradecimentos Para essas almas que trabalharam, sofreram e pensaram comigo Algum trabalho notável pode ainda ser feito Tire esse calhorta do meu convés Certamente, senhor Pegamos ele Você não fará é bom Nós temos tempo Fale apenas com David Mason Tragam-no a mim E direi tudo a ele David Identidade Mason David Verificação de retina confirmada Faça o que puder Estarei na ponte Eu não tenho mais dez anos Mas você pode tentar o que fez daquela vez Opulência é pecado e todos pagamos por ela Seu merda Autoindulgente Pare de falar em enigmas Ela foi tirada de mim Você já entende como eu me sinto Eles queimaram o depósito Pelo dinheiro do seguro 11 mil dólares Esse foi o valor dado à vida dela Ela era a minha razão para viver E você, David? O que o motiva? Sou eu? Einstein disse uma vez que a anarquia econômica do capitalismo é a verdadeira fonte do mal O seu pai E o seu povo Tiraram Esperem O que é isso? São pássaros? Eu crio E aplico Leis injustas Sobre uma raça selvagem Estamos sendo atacados Estamos sendo atacados Há centenas deles Acabamos de perder a câmera Da sala de interrogatório Cuide de Menendez Encontre na ponte Se ele mexer um milímetro Estoura a cabeça dele Você entendeu? O Obama está sendo atacado Ninguém sai desta sala Você sabe que não irei matar você, David Mas a menos que largue a arma Matarei seu amigo Você tem cinco segundos para decidir Como você... Vista-os E vírese E vírese Menendez escapou O que? Os PCMs usaram planadores Para lançar um ataque massivo no Obama Stealth As armas só acertam uma fração deles Eles estão destruindo o navio Precisamos de artilharia pesada do arsenal Eles trucidaram as seguranças de olho do Menendez Pegue o que precisar Menendez não fez isto sozinho Deve ter homens infiltrados Agora nós temos é que nos concentrar Em retomar o Obama Prontos Vai Vamos lá Sextum Os sistemas de segurança automáticos Estão sob controle do inimigo Onde está a Brick? Na sala do servidor Converse inferior Bem atrás de você Mais duas escadas Vem atrás de você Avança Salazar Desça e proteja Briggs Certo Sele as portas do servidor Ninguém entra ou sai Terminaremos logo Boa sorte, Sextum Você também, Sal Temos que abrir caminho até a ponte Comigo Temos outra leva de jet wings Aterrissando agora Estou tentando aliviar a pressão Sobre nossos homens Continue Estou indo para a ponte Vou desligar os sistemas automatizados de lá Temos que abrir caminho até a ponte Descobrindo o inimigo 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 Para isolar as torrentes na rede principal Certo Mantenha-se no trato da ordem automática! Não se acorreça! Não se acorreça! Não se acorreça! Não se acorre! Não se acorre! Lá-se me levar! Eles estão avançando! Estão empurrando para frente! Mantenha-se no trato da ordem automática! Eles estão avançando! Estão empurrando a ciama! Saiam daí! Mantenha-se no trato da ordem automática! Atenha-se no trato da ordem automática! A você! Mantenha-se no trato da ordem automática! Mantenha-se no trato da ordem automática! Algo alto! Acentuaram! Poder confirmar! Dere Detengan-nos! Atacou! Detengan-nos! Cometi-molices! Estão tentando. Ai, o que Jesus fez você? Ei, você está indo avançando? Vai não apurrar a torciada? Cuidado! Põe meu apoio! Está tentando. Vamos lá! Vamos lá! Albinante Briggs, o terminal de controle da ponte está bloqueado. Estamos tentando acessá-lo da sala do servidor. Já vi revoluções e iria vir mais rápido que essa merda. Menemez, sempre um passo à frente. Precisamos encontrá-lo. Vá para a sala de segurança. Os técnicos devem ter as câmeras de volta. Estou a caminho. Na frente! Vem para cá! Ative o espalho! Sua puta puta! Deténganos! Deténganos! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vou com o movimento! Vem para cá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?